Fala aí, pessoal! Chegou a hora da verdade. Mais um vídeo maneiríssimo do canal Maltec. Finalmente, nós falaremos sobre a FL-SAN Q5. Filamentos para impressoras 3D é com a 3D Fila. Ok, a impressora está aqui. Eu vou pegar uma outra impressora e vou colocar aqui na bancada só para a gente ter uma noção de tamanho. A blower é super compacta, mas essa daqui é mais compacta ainda. Os carrinhos se movimentam de maneira combinada e coordenada e os movimentos são reproduzidos no plano cartesiano. A cama da impressora é redonda e segue aquele padrão Ultra Base da N-Cup. Desde que eu experimentei esse padrão de aderência, que chamam de Ultra Base, eu nunca obtive um resultado 100% satisfatório. Essa superfície foi além do eficiente com PLA, mas com outro tipo de material não funcionou muito bem, não. Para a PETG, o jeito é utilizar a cola de bastão mesmo. Então, vamos passar a cola de bastão. Sabe para que serve isso? Para nada. O consumo da impressora é bem baixinho. O mais baixo que eu já vi até hoje. Isso explica o tamanho reduzido da fonte. Nós temos aqui uma placa MKS Robin Nano versão 1.2. Uma super plaquinha. Tem até lugar para Wi-Fi. Comprou o módulo Wi-Fi, colocou na impressora e a impressora pode funcionar via Wi-Fi. A impressora possui um, dois, três chips silenciosos e um comum. Os chips silenciosos são TM6-2208. Colocar chips silencioso na impressora é moleza. Quero ver colocar ventiladores silenciosos. Isso eu quero ver. O que acontece? Pessoal se esmei de modelar um suporte para fixar o meu violão na parede. Então, aproveitando o incêndio, vamos imprimir o suporte na impressora. É, os chips são silenciosos, mas a impressora não é muito silenciosa não. Cara, a impressora é top para imprimir peças rápido. Sabe aqueles objetos que você não está muito preocupado com o acabamento? Se você imprime objetos simples, cara, essa impressora trabalha muito rápido. Sensacional. O frame da impressora é absolutamente simples. A impressora atinge altas velocidades, até 150 milímetros por segundo, mas... O grande problema é que o frame é meio flácido. Naturalmente, se você imprimir em alta velocidade, com esse frame todo molenga dela, certamente você terá problema com vibrações e algumas imprecisões que serão introduzidas. A montagem da impressora é a mais simples que você possa imaginar. Realmente muito fácil. Já sei, você quer saber se a cama aquece a 110 graus. Então vamos testar. Pois é, no painel só vai até 100. O ideal seria 110. Mas tem um outro recurso que a gente pode testar e ver se funciona. A gente vai definir a temperatura da cama com o comando M140 para 110 graus. M 140 S 110 graus. Ok, salvei o arquivo com extensão decode no cartão de memória. A gente vai pegar o cartão de memória e levar para a impressora. Apesar do painel limitar a temperatura da cama a 100 graus, nós fomos capazes de dar um comando estendendo a temperatura até 110. Será que a cama consegue atingir? A impressora conseguiu atingir 110 graus em 8 minutos e 30 segundos. Pois é, tá liberado o ABS. Sensor indutivo? Não. BLTouch? Não. O sensor de nivelamento, ou melhor, a chave de nivelamento, é acoplada através de um ímã na extrusora da impressora. No meio desse emaranhado de fios, você encontrará um conector. E aí você precisa conectar o conector da chave. Assim. Tendo feito isto, a gente precisa colar o ímã debaixo da extrusora. Assim. É, eu sei, é meio tosco, mas funciona bem pra caramba. Daí fica essa extrusora aqui, trombolhuda, e ela vai testar todos os pontinhos em cima da cama. Cara, bota ponto nisso, porque ela testa muitos pontos. Cara, o processo todo levou quase 4 minutos. Bom, depois de pronto também não precisa ficar fazendo toda hora, né? Salvou na memória, belezinha. De vez em quando a gente tem que fazer novamente. Agora precisa clicar aqui em Move Z0, mas aqui tem uma pegadinha. Tem que remover a chave. Se não remover a chave, meu amigo, a extrusora vai descer com aquela trozoba toda em cima da cama. Desconecta o conector, tira a chave, clica em Confirma. A extrusora vai quase tocar na cama. Daí a gente coloca uma folha de papel A4 por baixo, clica no Adjust Z, e aí tem um sinal de mais e um de menos pra gente ajustar a altura. É necessário ajustar a altura até que a folha fique levemente roçando no bico da extrusora. Tendo finalizado, é só clicar em Save e o processo será armazenado na memória. É bem diferente, pessoal, mas funciona direitinho. Muito top! Em alta velocidade, os suportes não ficaram muito bons, não. É que quando a gente acelera muito, a performance precisa ser muito maior. Daí tem que acertar temperatura, velocidade de retração, retração... Enfim, é só uma amostra de que é perfeitamente possível imprimir muito rápido com essa impressora, pois eu imprimi a 100 milímetros por segundo, meu amigo. Se tem uma coisa neste projeto da qual me arrependo muitíssimo, era não tê-lo feito maior. Essa impressora é interessante pra quem é iniciante. Bom, de todo coração, eu acredito que sim, porque eu não tive nenhum problema com a impressora. Toda a experiência de início a fim foi muito suave. O único ponto negativo que eu vejo na impressora é que a comunidade dela é reduzida. Por se tratar de uma impressora delta, ela não é tão comum e, consequentemente, não há tanta informação disponível. É uma impressora muito rápida. Se você quer imprimir algo muito rápido, a impressora é essa. E se você é iniciante, eu recomendo fortemente que você conheça o curso Materializando Ideias, onde eu ensinarei a você a imprimir com impressoras 3D. O melhor caminho para o iniciante é mesmo fazer um curso online. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. E até o próximo vídeo, meu amigo. Beijão nesse teu coração.